Fala aí galera, Hayashi aqui, eu recebo pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado E o vídeo de hoje é o terceiro episódio da nossa série Mythos Black Ops 2 Isso aí, hoje eu tenho mais três mitos bem legais aqui pra vocês Do modo multiplayer, certo? Eu sei que antes aí que vocês me perguntam e deixa eu até já falar Eu vi os comentários de vocês no último episódio do Mythos BO2, né? Sugerindo mitos de zombies, certo? Pra mim fazer o Mythos Omens, que eu falei que eu tava interessado e que eu vou fazer Será que tiver alguns mitos legais, tá? Então continue mandando, ainda tô vendo uma melhor forma de eu fazer e tal Mas agora que o modo dos omens tem o theater, eu acho que talvez fique um pouco mais fácil Eu vou tá procurando fazer aí em breve, talvez vocês vejam o Mythos Omens Continue comentando, continue dando sugestões de mitos pras omens E também pros mitos comuns, os mitos de multiplayer, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos pros três mitos desse episódio Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E tá aí, primeiro mito confirmado Como vocês viram, é sim possível plantar uma C4 em cima de um Dragon Fire E ainda por cima dá pra você pegar uma kill com ela Assim, no caso aí, o cara que tava com a C4, que era o cara que tava me ajudando Ele se suicidou, né, no caso, ele foi com o Dragon Fire perto dele E se explodiu, né, ele explodiu, explodiu a C4, na verdade E aí eu matei ele Mas no caso, você pode fazer isso com um teammate Então, você tá lá, um teammate soltou o Dragon Fire Você bota a C4 em cima, manda ele chegar perto do adversário Você aperta o botão na C4 Bem legal pra trollar os outros E agora, bora pro próximo mito E o nosso segundo mito foi mais do que confirmado Como vocês viram, apenas um tiro do lodestar Já é o suficiente pra estar destruindo o Stealth Shopper, né Eu acho que no Modern Warfare 3 eu fiz um mito parecido com isso Eu não lembro agora se foi com o Reaper Ou se foi com o AC One Turn Mas, anyway, eu lembro que também destruía o ataque helicópter, né, no Modern Warfare 3 Mas como vocês viram, mais um mito confirmado Vamos agora para o último mito desse episódio E tá aí, para terminar, mais um mito confirmado Os 3 mitos desse episódio foram confirmados Como vocês viram aí de fundo Sim, o Ghost te protege do Wavy embutido Que já tem ali no Q-Streak Lightning Strike, né? Q-Streak não, Score Strike Eu tenho que me acostumar a falar Score Strike E como vocês viram, ele funciona assim No caso, você tem que estar se mexendo também, certo? Igual o Ghost funciona normalmente, tá? Só para deixar claro, o Lightning Strike já tem um Wavy embutido Mesmo que seu time não esteja com o Wavy no ar E no caso, se tiver um inimigo com o Ghost e se mexendo Ele não vai aparecer no seu Lightning Strike, no seu Wavy ali, beleza? Então era isso que eu queria trazer nesse vídeo de hoje para vocês Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio da série Mythos Black Ops 2 Como eu sempre falo, comentem aí abaixo sugestões de Mythos para os próximos episódios E principalmente sugestões de Mythos para o Black Ops 2 Zombies, né? Mythos 2 Zombies que eu devo fazer em breve para vocês, beleza? Então é isso Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like E se viu o seu favorito para ajudar na divulgação E valorizar o trabalho que eu venho trazendo nesses vídeos aqui para vocês E eu vou ficando por aqui Um abraço a todos Fiquem com Deus E até mais Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus